Olá diálogos qual caminho seguir a caminho do Natal de Jesus estamos no sétimo dia da nossa novena e somos convidados a refletir hoje sobre o amar e retribuir o amor recebido e ao falarmos de amor recebido a gente precisa bem dizer o grande amor de Deus por nós amor que nos faz felizes e nos faz eternos bendita seja a luz divina bendita seja essa luz que veio do céu para iluminar a vida na humanidade na face da terra bendito seja Jesus que vem a nós como uma criança como um sorriso de Deus no amor sincero amor doado no viver e crescer em família partilhado e retribuído encontramos a alegria de viver e Jesus veio a nós para nos ensinar a viver nos ensinar a amar nos ensinar a servir partilhar e se alegrar mas infelizmente em nossa sociedade atual uma das características que muito predomina é o individualismo que leva a uma não solidariedade e a gente percebe isso porque vemos muita gente preocupada com o seu bem estar com o seu futuro até um lema que está muito aí na moda diz assim salve-se quem puder não importa o que aconteça desde que comigo esteja tudo bem é uma espécie de corporativismo individualista egoísta em tempos de pós-modernidade de tantos avanços tecnológicos vivenciamos um dilema cotidiano estamos nos afastando cada vez mais da nossa condição humana aparelhos e mais aparelhos teimam em nos ditar ordens e em maior parte dos casos as ordens são cumpridas sem questionamentos a cada apito do celular a maioria das pessoas deixa tudo para ver a nova mensagem que chega é um novo tipo de escravidão que rouba o nosso tempo e nos afastamos dos outros estar conectado não significa estar junto e essa é a grande diferença fomos criados para viver em comunidade e não apenas para estar em uma comunidade necessitamos de amor necessitamos de carinho de presença do outro de nos sentir amados e é urgente que se promova uma nova consciência inspirada na solidariedade para que as pessoas possam se abrir mais no amor e no receber o amor isso deve começar pela família somos convidados a sair do nosso comodismo somos convidados a irmos ao encontro das pessoas que precisam do nosso amor que precisam da nossa amizade isso deve começar dentro da nossa própria família vale a pena nos lançarmos na maravilhosa experiência da gratuidade e ouvirmos os apelos de Deus apelos esses que nos convidam a colocarmos a nós mesmos como serviço como este belo texto bíblico de Marcos eu vim para servir o grande serviço a ser desenvolvido é amar e à medida que vamos distribuindo esse amor devemos nos abrir para sentirmos o que também somos o que amados e a correria do dia a dia nos atrapalha bastante em perceber isso e nesse Natal nós queremos fortalecer essa questão do amor em família a família é bonita porque nasceu no coração de Deus é um verdadeiro tesouro escondido e quem o descobre tudo faz para possuí-lo são muitas as ofertas que prometem felicidade por isso há quem se ilude e entra por outro caminho nada no mundo pode vencer o amor verdadeiro que partilha se sente feliz em retribuir em família a família de Nazaré será e é a nossa fonte de inspiração pois na simplicidade desta família descobrimos a riqueza dessa fonte de amor que vivamos no amor que vivamos no amor que saibamos acolher e que saibamos oferecer cada vez mais tchau pra você